Vou te levar pra televisão, pra filmar, tá? Eu tô te filmando, eu tô te filmando, tá aqui, eu tô te filmando que é pra te ter respeito com a família dos outros, com a vida. Pode ser filho do coronel o que quiser, cara, pode ser filho do coronel o que quiser, tá? Pode ser filho de quem quiser, que tu tá errado, tu tá.